Música Bem vindos a mais um Jogo do Presto, no programa de hoje vou falar sobre o encadernado, o primeiro encadernado pós-guerras secretas da Viúva Negra ele acabou de ser lançado nas bancas, então facinho de encontrar Bem, em Power ele se passa, tem aquele gap de oito meses pós-guerras secretas tem algumas mudanças, inclusive a equipe criativa muda completamente os roteiros agora estão do Mark Wade com o Chris Sam, eles dividem o Chris Sam também é o desenhista e as cores do Matthew Wilson aqui a gente tem as seis primeiras edições dessa nova fase da Marvel da personagem na editora Marvel, mas eles não ignoram o que foi feito no run anterior que teve uns 20 volumes, 20 edições e a Panini publicou em três volumes, que era o do Nathan Edmondson, a arte do Filnoto e a arte do Filnoto aqui tinha uma arte mais realista, aqui a gente vê uma arte um pouquinho, um pouquinho não, bastante, mas mais cartunizada, mais com cores mais escuras, mas que compõe a história, ajuda a compor a história de forma bem legal essas primeiras seis edições fecha um arco que vai mostrar justamente a Natasha saindo definitivamente da SHIELD na fase anterior ela estava fora da SHIELD estava um pouco afastada dos Vingadores também e fazendo algumas missões como freelancer agora nessa nova fase do Mark Waid e do Chris Sam ela sai definitivamente da SHIELD porque ela é chantageada por um vilão novo ou pelo menos que eu não conhecia, que chama Leon Choroso que demonstra ter algumas informações sobre o passado da personagem que ela até o momento não tinha revelado para ninguém tem algumas coisas que vão ser reveladas ao longo do volume para não ser só um MacGuffin mas eles também, eles são tecnicamente pesados, mas eles não dão tanto impacto assim apesar disso ela vai desempenhar essas missões e a primeira delas é invadir a SHIELD e pegar algumas informações de lá justamente isso que vai tirar, jogar ela fora do... isso é uma das mais procuradas pela agência de espionagem essa primeira edição é justamente isso é ela fugindo da SHIELD aqui é o aeroporto aviões começa no aeroporto aviões depois temos um... um balé aéreo muito... muito legal com ela se desvencilhando dos agentes e termina com uma perseguição... perseguição em terra com ela... com uma moto é intenso é... é... é ação... desenfreada sem... com poucas linhas de diálogo mas... bastante imersivo na edição seguinte na... na edição número 2 que vem logo em seguida vai contar algumas semanas antes qual... uma semana antes qual que era... por que que ela tava envolvida nisso o que que aconteceu pra ela... invadir a SHIELD e... tem o desenvolvimento da história mais pra frente também tem... um pouco do passado da... da Natasha de onde ela foi treinada ela vai ter... vai ter que encarar... esse local de treinamento que mostrou... na série... na série televisiva Agente Carter quem não assistiu é uma ótima série obrigatória pra quem gosta da Marvel e mesmo pra quem não gosta é uma série muito legal né... foi mais na primeira temporada que vai mostrar... o treinamento de espiãs russas que vai fazer alusão a... a Viúva Negra embora não seja... não seja a própria as cores... eu sempre falo dos... dos desenhos e do... do roteiro que normalmente o que chama... o que chama atenção as cores elas estão dentro do... elas fazem a composição né... do... das histórias mas... é difícil a gente falar sobre elas... a não ser que... ou ela seja muito ruim e acaba com tudo... ou ela realmente se destaca... e aqui elas se destacam... né... o Matthew Wilson ele vai usar só cores... primárias... né... o ciano... o magenta... e o amarelo... contrastando com o preto... esse aqui é o... o leão choroso... e... com bastante saturação... vai dar esse clima... pesado... tudo é sempre... bastante escuro... tudo é sempre opressivo... ou então... são grandes explosões... grandes cenas de ação... mas sempre com esse tom... mais pesado... que... cabe perfeitamente... a história... eu acho que o único... a única coisa assim... que eu achei... bobo... é que... a composição dos quadros... todo o desenvolvimento narrativo... é... ao longo... de todo... várias... praticamente todas as edições... vai mostrar... a Viúva Negra... né... a Natasha... praticamente dançando... como uma bailarina... no seu... essa é sua forma de luta... essa é seu... essa é sua técnica de luta... vai lembrar uma bailarina dançando... isso é mostrado... ótimo que mostre... e fica... muito bom... agora é bobo... quando você... você tem um... alguns personagens... querendo ser mais... didáticos... e falar... nossa... ela voou... doze... ela caiu... doze quilômetros... em queda livre... e... parecia uma bailarina dançando... a gente está vendo isso... não precisa... escrever... pra... pra gente perceber... mais pra frente... essa... imagem da bailarina... volta... agora numa... numa ilustração... dessa forma... eu acho bem... bem melhor... mais bonito... mais... mais poético... do que uma coisa... completamente jogada... numa linha de diálogo... desnecessária... existe aquela máxima... que... nos quadrinhos... ou mesmo... no cinema... o melhor é você mostrar... e não... é... e não falar... sobre... o que está acontecendo... e... bem... a... a história não termina... ela fecha o primeiro arco... dá um... amarra algumas pontas... mas... o... a gente ainda tem... vai... vai continuar... essa fase... com o Mark Wade... e Chris Sam... no próximo encadernado... que espero que a Panini... publique o quanto antes... porque a história foi... bem legal mesmo... é isso... espero que tenham gostado... do vídeo... curtam o vídeo... assinem o canal... comentem aqui... o que vocês acharam... da personagem... da história... dessa nova fase... e a gente se vê... no próximo vídeo... bons quadrinhos... do vídeo...